o pessoal beleza 3 de janeiro de 2024 galera eu tava destinado passar pela ponte moiada acabei de procurar o rapaz de agora que vê de lá no sentido ele falou que não não me aconselha mais que meu carro é dramático dizer que é ruim para mim que ele também você vê não tem placa DR não põe placa não tinha placa indicando o outro desvio não vão entrar agora então esse desvio da ponte molhada é bom é uma história mais reta vou passar sete quilômetros rodar sete quilômetros a mais passar por fora porque o meu carro é dramático baixo o lamelo lá tá feio demais muitos muitos carretas atolada nesse percurso eu não sei porque essas carretas tá fazendo aqui sabe tá muito avisado que não pode passar por aí aí ó o desvio desvio pelo pelo pela ponte molhada esse reto aí ó só eu vou passar pela gerdal pegando a esquerda aqui viu aconselho passar por aí tanto de sol quente mas esse dia choveu demais o ator já tá feio e uma e para começar também que o DR nem nem o mesmo cascai não colocou para amenizar a situação esse aqui é o desvio é pela gerdal para onde nós temos que estar passando esse momento agora viu então só para ficar esse alerta para vocês onde vocês seguir esse tráfego aqui tanto chovendo não choveu os três dias atrás e agora vocês a opção que eu daria para vocês conforme o modelo do seu carro é por aqui viu 7KM a mais mas é compensativo ainda mais vocês podem buscar no Google tá tudo ponteadinho tudo marcadinho as entradas e saídas não tem erro não beleza um abraço com Deus